E aí O fone estou olhando mesmo não troquei eu tô com o das paiten Ele caiu na minha conta dele Matei Três cara derrubei dois Derrubei três Qual foi o melhor blog pra você? O primeiro e esse daqui pra falar a verdade Acho que pra mim é o melhor do banheiro Não, o banheiro ainda é mais gostoso Era mais gostoso O bom do banheiro é que ele mudava né Esse daqui é bom porque ruxa ou matou, tá ligado? Então, você tem que se mexer nesse blog Não dá pra você ficar marcando porque senão você nunca vai matar o cara Ele te obriga a ruxar porque ele não tem muito pixel de ficar marcando Sim, sim A raia não me pula Quê? A raia não me pula nem um cangulho Ai, quase que eu roubei essa minha boa Atenção, a equipe inimiga tá raspeando a sua localização Deve estar esse aqui Sobe fogo aqui Na merda, lá em cima do telhado Tá vermelho, foi? Não, não sei Ele deve ter desceu Você quer abrir a porta? Eu sei Ele tá aqui em baixo Traz de mim Boa Foi o bait, foda-se Tá tudo bem Espera um pouco Bora Tem uma motoca lá na storage Lá estourado Ah, vou jogar de... Outra hardaf Foda-se Tem um cara voando aí Olha o cara aí Voando? Tem um cara caindo na sua cola aqui apenas Vai chegar mais um Eu vou parar de usar esses perks Vou usar os perks Vou usar os meus perks original mesmo Foda-se Esses caras vão cair na cola dos 6 mesmo? Tô entendendo é porra nenhuma Já se movendo Aviso Vante sem combustível Pediram caixa, viu? Uhum Uhum Sem colete um deles É o palhaço Palhacinho Joguei stun Lançando concussão Você indicou os afiadores inimigos Bom trabalho Boa E mais um Jantes Era um 3 Tem mais um Comprei Uhum Vante lá Vou lá Oh carai, não pegou Boa Olha o cara ali na loja Sem colete Sem colete Ele tomou tiro de outro time Lá do bombeiro, viu? Não, ele tomou daqui Ele tomou daqui Tá close Ah, ele tomou de trás Boa Ataque de dispersão Ataque de dispersão Ataque de dispersão Derrubado Ataque de dispersão aqui, viu? Aham Nossa, tô tentando pra vara do cara Ai, ai, ai Nossa senhora Que isso, mano? Caralho Corre aqui, Kelsey Ah, tem mais um Tem mais um Mais uma direção Boa Morri A raia morreu Fora Desca Eu vou morrer também Dá um jeito neles Ou captura de objetivo É isso que é bom desse gulagre Você rusha ou os caras ficam dormindo lá atrás Eu tô feliz Tem mais simbato em cima Que bom Eita porra Veio uma caçada Ainda bem, ainda bem que era caçada Se não fosse Telhado, telhado, telhado de sniper Telhadinho Preparo sua cozinha Ai É telhado ainda Dois telhado Dois telhado Nossa Nossa, que bala que você tomou, mano Consegue dar uma miradinha só? Eu consegui tirar, eu acho Pera aí, deixa eu ver Ele vai abrir Filhos da puta 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 Não tem como eu me matar esse cara não Veio Não, não Diglitzando isso ali Não tem o que fazer não Eu daninho debaixo da coisa O seu aliado entrou no gulag Sobreviveu Não tem mobilização Os caras estão todos sem Ganhei a kill Ganhei a kill também WTF Não, não é preciso que ele morra de queda Não, não Nem eu sei, mano O que? Blindagem aqui Asado deu lá no superstore Ó o menino ali A sense tá em dia Tem gente de balnearde, mano Balneário Camburi Tem gente Você é de Floripa ou Rai? Ela tá mortada Ela tá mortada É estelona ela Eu vou dirigir Porto Alegre, eu acho que é Porto Alegre, né? Tem gente aqui, viu? Bastante gente, velho Tô passando a caixinha primeiro Estelona, hein? Porto Alegre não, eu grandíssimo De boa, de boa Deixa pra lá Vou pegar os negócios É, né, né Peguei, eu grandíssimo Tá cara aqui, tá cara aqui Queen Sim Quase, velho, eu tenho os quais Começando uma retura De uma caixada Derrubar Ah, parece que é doce, velho Caralho, que mentira Ah, me atrapalhei Com a própria smoke, velho Mas finalizou ainda, velho Sim, mano Deixa eu ver essa porra Essa mira, velho Que isso, cara? Meu Deus Ah, me atrapalhei o que eu sou Todo mundo com o braço na cara E a mira meio grudada, velho Que porra foi essa? Tá chertado? Será? Ou não? Mano, pareceu que ele é assim, posso ser sincera Mas ele tava perto ou longe? Ele tava perto ou longe? Hummm Diria 3 metros, 4 talvez Ah, então é Quando tá mais pertinho Vai ser mais forte mesmo, mano Controlau, né? Meu amigo, velho Ele errou um tiro, mano Com a mira aberta e o braço na cara, Stoney Apenas É, filho Controle, vai Não, percebi Percebi Mas se eu falar que a racista é roubada Porra Não é nada Não é nada Eu não acho, não Não, não, porra Eu não acho, não Já se movendo Ah, aquele rotate é? Soldado inimigo a caminho Soldado inimigo a caminho Que porra é essa? Opa Bom Eu vou dirigir Mano, teve um cara aqui do meu lado aqui Eu tô ficando doido Mano, tem um cara aqui do nosso lado aqui, viu? Só pra avisar Eu não sei onde ele tá, não Ele tá em algum lugar aqui É, eu deitei um Só que não era ele Porque ele desceu antes de mim Desceu do meu lado aqui Mano, cadê esse cara, velho? Tô falando que tinha um cara aqui escondido? Não, tá aqui só me... Traumatizando Eu disse que tem um cara escondido? Não, realmente Tomei só um susto aqui Pera que eu... Pera que o cara devia tá muito... Muito quietinho, velho Não vi ele Tava, eu tava cachadinho Tô dando muita serena ali Eu dirijo Eu vou BK comprar Vant e Self Vamos ali comprar o... Dá pra comprar o Self todo mundo Tô de boa Se Deus quiser Ó, Rilar o... BK Rilar o BK Rilar o BK que é na minha frente Comprar o Vant aqui primeiro Comprar a Aleman Tá caindo aqui em cima do... Caiu em cima da... Da parada aqui Ah, do... Soltou sua base Ah, me fudiu Nossa, tem muito boneco aí Ah, mano Tem cara no aberto Tem cara no aberto Ele tá no aberto Ele tá no aberto Esse cara Vou esperar você Vou cair na... Na meu loot Vou cair no luto do cara na verdade Vou pegar a fara dele Acabei de ver um... Tão passando shield Meu Deus Foi o cara... Ah, tá Meu cara tá ali Meu Deus Não caiu O que foi, mano? O que foi? Não fui eu esse Ou era? Não, 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 não Peguei outro Peguei o cara de cima Então foi tudo Cheguei lá, mano Não sei se a raiva... Você matou aquele cara que me matou? Acho que sim Não, não, não O cara das costas ele fugiu Saiu correndo A gente precisa de um recall aqui Tá de gosto Pode ser ali, ó Pode ser Pode ser Um bom amigo dele, sei lá É Não, ele tava de gosto Ele tava de gosto Ele tá tomando tiro, tá tomando tiro aqui É dois, é dois, é dois Já me viu Sim, esses daí são os caras Tá de temperado ele Eu vou subir Opa Ai eu vou comer de cara aqui primeiro Eu vou dar uma ruchada nele Eu vou dar uma ruchada nele Vão pra zona segura Vão pra zona segura Me ensinou aqui Ai, velho Olha esse cara Ele já sai Aqui, soltei Tá gastado mais do loot Glória É o cara que... É muito diferenciado Gasta muito, Tony Não, não, não Ah, tá de doze Que arrombado Nossa Que isso, velho Mas controle aí, Tony É porque quando a gente tá de frente É fácil, né mano Quando tá de costa que fodeu Caralha O meu mouse não faço ele Já matou os caras ali de cima? Mataram ali? Sim, sim, sim Esses caras estão mortos Tá, vou ir lá o calcinho É fácil Não me deixo um centímetro do mouse esse nada Ah, pra mim é Não sei se é porque eu tenho uma TPI alto também, né Não sei Pode ser Não tinha dinheiro nenhum aqui, velho Que bosta Ah, tem 300 contra bom Vou deixar a grana aqui Vou deixar a grana aqui Nem sei se não tinha o primeiro cara que eu matei aí Que ele pulou pela janela Os caras choram demais pra doze Ah, tem que chorar mesmo É roubado pra caralho Eu jogo de doze, foda-se Não tem counter nessa desgraça Buena Rilaro lá na delega, viu Lá na direita Rilaro lá Que é meu loot ali Tá errado não tá, pode chorar à vontade É doze, doze, doze Ah, eu já dei pra cá Deixa eu ver se eles existem Pare de andar gás, deixa eu pegar o meu loot É, tá melhor, né gente Vamos falar a verdade Agora pra mirar demora um dia Não três a sete dias Não três a sete dias Ah, o silêncio da porra, eu odeio isso Então vem em cima dos prédios Como é que é o cara ainda? Comigo Aqui pra delegue é pra ter gente, mano Morreu já Aí o retardais me mata É pra ter gente aqui na direita, véi É pra ter né É, eu vi um cara de paraquedas aqui caindo Na caçada aqui Acho que o cara aqui tem uma stun zarada mesmo Porque ele me stunou e meu mouse fez a mesma coisa que o seu fez agora Tô falando O problema é quando você tem que... O problema é... O problema é você tá... Como é que chama? Descosta quando você é stunado Aí já era, fi Não vi muito o que fazer não Traga o teclado e mouse e foda-se Em cima do prédio aqui, ó Derrubou, boa Tem um caído Mais um, mais um, mais um Vou ruxar, viu Tem um caído do lado de fora aí Puta que pariu Não é possível que eu tomei de outro cara, velho Não sei nem de onde eu tomei, gente Foi da minha esquerda Acho que foi ou de cima do aeroporto Ou embaixo Eu quero no meu prédio, então Tô subindo Aqui acabou, viu Acabou, aqui acabou Tá, eu acho que é... Acho que é estacionamento Esse outra vez eu acho que eu vou morrer, véi Pode ser Eu acho que é estacionamento que me dropou Mas você tava aberto pra lá? Porque você tá no cover aí Agora Eu tô no cover, eu tava lá em cima da ponte Ah, tá, 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 tá Beleza O crime do aeroporto só pulando, na verdade Ele pode tá lá, ele pode tá lá, sim É em cima do aeroporto, velho O barulho do sniper Mano, eu vou tentar vir aqui Eu vou cancelar o negócio lá em cima Pra ver Eu acho que dá pra subir, viu Eu acho, né Não tem ninguém olhando Vou tentar de novo Meu amigo Tá, subi Tô atrás de você, foda-se Falei Dá pra subir? Calma aí, calma aí Deixa eu subir comigo, não tirei Já fui Já fui Um de vida aqui na minha frente Ai, não atirei mim, não atirei mim Ninguém vai atirar em você Lá no fundo, lá no fundo, guys Muito lá no fundo Lá no ar condicionado do outro lado lá Já marquei São dois, são dois, são dois Derrubei um Contato Não tem mais um Atrás do ar condicionado Vermelho Tem no estacionamento aqui Vai tirar o spot, vai tirar o spot Ele vai rir lá Fodeu Ele vai abrir pra direita Ele vai pular pra trás Esse cara Ele já pulou Já pulou, eu acho, né Uhum Pô, não, tá ali Ele tá lá mesmo Pô, agora Pulou um, um pulou Me jogou a stun É, aí fodeu Boa O amigo dele caiu, viu Pulou Aí, aí, também da porra da torre Cuidado com a torre, cuidado com a torre Fodeu, então Vou ficar aqui pra ver se vai Vai dar um cover, né Não sei Tá tudo bem, tô contigo Ai, não vai dar, não Ai Vou jogar uma, uma ataca aérea lá Vai Tá vindo, né Eu vou tentar chegar ali, mano Acho que dá pra chegar Que bom Deu Só vai Tá tudo bem, tô contigo Acho que tem gente aqui embaixo do estacionamento, viu Sim Tem gente aqui O cara que... Como você fez pra mudar o som dos hits É só acionar na configuração de áudio e botar o modo clássico, mano E tirar o... Não, acho que é melhor Aqui, peraqui Realocando Não sei da equipe, porque senão eu vou tomar da porra Não deve ser o cara que fugiu É uma Rose Um de vida É uma Rose ou coisa? É... É ela, então Ela que fugiu Ela que pulou lá de cima Pulou de novo Objetivo falhou Nossa, vai fechar lá em cima Tá de sacanagem, mano Tá de sacanagem, meu irmão Boa Tá, tem tiro lá em cima, moço Não tô ouvindo? Seguindo Não tô ouvindo não Mas eu confio em você Agora parou, agora parou O aeroporto A gente tava fazendo lá o quê, mano Ó, acabou Acabei de ver Tem esse cara mesmo Tem um Boa Derrubou, boa É o mesmo time, viu Ele healou Esse cara foi de lado É o mesmo time Tá Tem mais um, provavelmente Esse cara tava voltando do Goulart Sim, eu ouvi mais um ali É o menino de sniper, eu acho, lá Eu acho que esse cara pegou a caixa Ele pegou a caixa aqui em cima Não sei O que seria? Sniper? Boa Caralho, Kelso Não, eu não roubei esse nem Não 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 Ah, tá Ele não roubou não Ele só passou a mão Então o tiro tá cheio mesmo Tá cheio mesmo Eee Nova zona segura localizada Cara, vamos ter que pegar a fio esquerda aqui em cima, velho Eu vou nem perder tempo Eu vou dar uma olhada aqui Já tô erguendo Vamos dar uma olhada aqui na direita Em cima da montanha ali, ó Fodeu Ali em cima tem Ali em cima tem gente Pra puxar a esquerdinha Tem como subir aqui, não? Não, tem que seguir pra cá, ó Tem que seguir pra cá Pra esquerda, sim Não dá não Deixa pra lá Eu vou olhar aqui pra baixo na direita Os caras da... Vou olhar pra cima Os caras tão aqui na torre, provavelmente Acho que eu vi um cara atravessando aqui Ah, não Eu não sei Os caras lá em cima atirando Dois caras Um de cada lado Ele só tá atirando aqui embaixo desse troco Caralho, mas os caras não tão nem enderezando pra mim lá É só o estirinho Pô, você vai ficar que ele te segura aqui mesmo, ô Kelso É, fica aí tosse pra fechar pra cá, mano Olha os caras abertos Olha os caras abertos lá, ô Kelso Olha só pra fechar pra cá, viu? Porque babuio vai ser difícil Não, nem eu Fui atingido Fui atingido Eu vim passar ali pra trás Ali, ó, Kelso, Kelso Como comigo Olha aí Onde eu marquei? Tirei só alguns places dele Dropei, dropei, dropei Consegue organizar? Tem um time aqui comigo, viu? Ó, tem um cara indo atrás de vocês aqui, ó, time Tá bom Derrubei Nossa senhora Agora eu vou ser derrubado, fodeu Dei bala nele, ele vai lá nele Derrubei, derrubei É dois caras lá, é dois caras ali Olha lá, Kelso, na direita, na direita Esquipinha azul Esquipinha azul Eu não tenho bala pra brincar com isso aqui Relaxa, eu vou pegar ele Relaxa que eu vou pegar ele Vou ter que buscar, vou ter que buscar Pode ficar de boa, pode ficar de boa Pode ficar de boa, gente Agora tem em cima da montanha Delega e casinha Vou pegar minha caixa, velho Vou ter que pegar minha caixa for reload Eu tô sem bala Tem cara na Delega Tem cara Delega, casinha e na montanha Ah, na montanha já fechou Eles já desceram, viu? Ó o caminhão lá, ó Caminhão ali, ó Sim Não, 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 não Eu peguei um pau, velho Eu não consigo te dar um pau Eu tenho zero bala Acabei de matar o cara Acabei de matar o cara Pra minha sorte eu peguei um escudo Eu fiquei cover do Do Fodeu, tem Delega, mano Fodeu, eu tenho que vazar daqui Não, não, não vem não Não vem não, não vem não Só vaza Não tem como ficar aqui, velho E eu tô preso aqui também Tem bala de ER Eu... o quê? Bala de ER Eu consigo dropar 30 pra você Aqui, ó Nossa senha Eu peguei 40, vai, foda-se Eu vou olhar aqui pra esquerda Você tá no top 5 Traz a vitória pra casa Porra, esses cara tão aqui pra esquerda Não tão não, mano Caralho Ai, desgraça do caralho Nossa, mano Pô, os cara não vai deixar eu subir aqui, velho Fala que eu tô com 40 balas só Cara, dá pra subir aqui, hein, velho Eu confio Sobe, jogo Por favor, obrigado Tô subindo aqui, velho Porque pra estar aí eu não vou conseguir matar ninguém, mano Pô O círculo tá se fechando Show Eu cheguei aqui Vamos ver se não tem ninguém aqui em cima Eu não vi ninguém aqui em cima, cara A pedra que nasceu Esse cara aí tá de bait Esse caminhão é bait, viu Não... não nem atira nele Ai, filha da uma puta, mano Pudê, eu tô morto Tô morto Tô morto Tô morto Tô muito aberto, eu falei? Tava assim Putz, essa senhora Não tem como, velho Eu tinha uma classe de plate no meu loot Eu estou limpa Não sei se vale a pena Tentando Nossa, tá longe Aqui tá no cover se deitar, viu Se deitar tá cover Boa Olha que a área tá aí, viu Mano, eu tenho que recuperar minha vida agora E aguentar no gás Eu tenho um Ascara Não tem como, velho Fodeu pra mim, velho Tem que ser muito ruim pra errar todos os tiros esse cara agora Pega esse covezinho aí, velho Tem que ser Não Nossa Senhora Eu morri Nossa Eu fiquei 0,01 por segundo De morrer Consegue marcar? É o sniper ali Tá indo Na casinha Tá 2v1v1 2v1v1, viu Eu tenho 30 abaixo do sonho É na casinha do sniper ali embaixo No equipinho Tem que ser o engine pro sonho? Um só, tá bom Olha que eu não tenho máscara de gás, mano Eu também não Tem que sair nesse espaço pra correr mais rápido Eu vou tentar correr pra esse cara aí, viu No azul, velho Não sei não O cara do caminhão, como é que ele tá? É perto, é perto É o cara que foi pro cipinho Eu vou tentar ir ali, cara Pera aí Cip Ó, eu tô dando sério, acho que ele não sabe que eu tô aqui Primeiro anda a tua direita Cipinho Sem colete, viu Boa Acabou Nice WTF Cadê o outro? Acabou Acho que eles se mataram Acho que eles se mataram GG Jogaram muito, jogaram muito, jogaram muito Jogaram muito, jogaram muito Boa noite, meu amigo Adios É nóis, valeu Pera, pera, pera Rapidinho, pessoal Mano, se você está curtindo o vídeo Pelo amor de Deus Deixa o likezão Deixa a sua inscrição no canal Porque tem muita gente que assiste o vídeo E não se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo Deixe comentário aí Sobre alguma coisa que você gostaria de ver Alguma sugestão e tudo mais Alguma crítica construtiva E, melhor de tudo Compartilhe com um amigo seu Aí na sua rede social e tudo mais Fechou? Valeu